Música 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 Rapaz, serviço da peste que eu fiz agora Eu não tenho que botar comida para o boi Eu estou morto e cansado Quer saber de uma coisa? Eu vou descansar agora que eu estou Sou filho de Deus rapaz, estou feito condenado não Para trabalhar o dia todinho Eita peste O modo arrumado da peste Rapaz, acho que eu vou falar com ela Música 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 Rapaz, como ela está arrumada hoje Esturrar para onde? Eu vou para a academia, né menino? Rapaz, não subia não, porque tem academia por aqui É, tem uma academia ali embaixo Só academia feminina Ah, tá, entendi, então eu vou lá passar Para ver a senhora malha Não, é academia feminina E outra coisa, você fica sentado aí Naquele banquinho velho todo quebrado Que é isso que você só faz, passa a olhar A vida dos outros, vai trabalhar Achei que foi Achei que tem nenhum bonona aqui hoje Agora começa a passar aqui Porque a boca ainda era ligeira O rei de hoje está capidobo mesmo Quase vai vir uma tempestade Achei que tem nenhum... Acho que tá terminado, tá fechado assim Rapaz, eu não fechei a academia Só aqui, hein Só aqui, a academia Meu Deus do céu E agora? Só segunda-feira que eu tinha para terminar Porque sempre vão me alongar ali atrás Faz tão boas de arrasão Faz tão boas de arrasão Mãe Opa Opa Oh pai Nós estamos ouvindo o Nil, né?! Era bom ter tese vestido, né?! Ela é já subida do leito só, né?! Foi só falta ainda, Néio Mas tu não está fazendo o que? Para ir vestido desse jeito Olha a minha alunzinha como treinamos na academia para trechadas E aí a academia Mas tu tava treinando pra pegar uma massinha, né? E aí, a paixão dizia que eu já amanheci com vontade de pegar uma massinha. Aí eu vim com a massinha, ó, preparado. Aí eu tava doido pra ter massinha, só. Sim. É que tava vindo o Toninho do Nando, sim. 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 Você vai fazer dois exercícios. Vou fazer o quê? Dois. Exercícios. Sim. Duas séries de dez. Duas de dez. Sim. Sim. E essa vai sair não, né? Aí tu vai me dar pra fazer o outro aí. É outro. Aí se você fizer os outros, você vai me dar uma massinha. É. Tem que tomar cuidado e já que se eu fizer os dois, tu vai deixar eu pegar na massa. É. A paixão, qual é o exercício? Tem que comer. Agora tu tá com umas pássimas grandes, risco mesmo. Tu tá comendo com os que tu faria, né? É, com os que tu faria. Hum. Daí é pra eu fazer como? Hum. Hum. Sim. Eu tô conseguindo jogar direitão. Tu faz de novo. Só pra... Sim. Pronto. Acordei. Eu vou fazer dez não. Eu vou fazer vinte. Pronto. Tu é séries de... Pronto. Aí. Um. Dois. Quinze. Oxi. Vinte. Pronto. Meu Deus. Eu fui tão ligeiro que tu nem visse isso. Olha. Esse contexto tá meio errado, né? Esse contexto tá meio errado. Eu não tenho paixão com músculo dentro. Hum. Aí. Qual é o outro exercício? Flexão de braço. Fazer o quê? Flexão. É que eu vou fazer flexão. É flexão aqui no chão, aqui ó. Que é? É. Aqui assim, é? É. Ah, posso prontar para o chão? Ó, com mais dez quantas? É vinte. Pronto. Hum. Ô, neném. Dois. Dezenove. Vinte. Três. Pronto. Pronto. Hum. É. Tô com mais. Ó. É com mais. Chega até o músculo. Olha. Você escuta que eu não tá meio errado. Não tô acertado não. Não. Faz tu que não presta sua atenção direito. Ei. Tu tá com o pé virado. Não. Tô com mais. Tem até dedinho pra pegar ele na massa agora. É o seguinte. Ah. Que que eu não tá meio errado. Você vai parecer alguém vai ver. É. É mesmo. Tem o pé no escudido, né? Olha. Eu vou falar lá em cima. Que eu tô com o carro. Pronto. Ei. Tu parece que eu já entendi. Após rumo. Ah. Estou pronto. 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 Né. Cuscuz é bom, neném? Aí você vai lhe ajudar a ganhar massa, aí eu cuscuz enquanto você está precisando, aí eu vou treinar. Mas eu queria pegar minha outra massa. Eu queria botar pirumenolete no cuscuz. Mas eu queria pegar minha outra massa.